Gente, hoje nós vamos passar por dentro de uma duna, a estrada aqui de Pitangui, que fica localizada na região de Extremóis, no Rio Grande do Norte. Ela passa literalmente pelas dunas. Olha isso aqui. A duna invadiu essa construção, ou a construção invadiu a duna e com o tempo a duna retornou, né? Porque isso aqui é uma região de duna móvel. Então, aqui por onde nós estamos passando é a estrada e frequentemente as dunas invadem. Hoje, infelizmente, não tem nenhum trabalhador aqui pra eu mostrar pra vocês, porque não tá tendo dunas. Mas, às vezes, a duna fica na metade da pista. E aí fica caminhão, fica trator e pessoas com pá realmente tirando a duna aqui. Mas é uma experiência muito legal você passar por meio da duna. Às vezes, quando venta muito, a gente tem que interditar um pouco a estrada, né? A gente fica parado um pouco esperando fazer a limpeza da região pra gente passar. Por exemplo, agora de manhã, tá assim, desse jeito, com a estrada liberada. De repente, de tarde, com o vento, já não vai estar assim. Aí pode ser que essa duna se mova pra cá novamente. É muito incrível. Muito legal isso aqui. Essa aqui, essa região aqui, é a região de Pitangui. E é isso. Vim mostrar aqui pra vocês essas dunas móveis. E logo ali, ó, à esquerda, que eu vou mostrar pra vocês também, eu acredito que dê pra filmar, fica a lagoa de Pitangui. Que é muito bonita também. Fica ali pra esquerda. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Um beijo. Fiquem com Deus.